Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou lavar roupa de cama no tanquinho. Então todos os lençóis que estavam cobrindo as coisas aqui na casa, eu vou bater hoje no tanquinho. Vamos ver quantos lençóis ele vai bater. Então bora para o vídeo! Já coloquei uma tampinha, agora eu vou colocar a segunda tampinha. Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Olha lá, chega até com uma mancha de tinta. Vamos ver se vai sair. Cinco. Um, dois, três, seis, sete, oito. Pessoas desse canal que são inscritas e não ativaram o sininho da notificação, ativa o sininho para sempre estar recebendo os vídeos em primeira mão. E quem não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele like. Agora eu vou ter que torcer toda essa roupa na mão. Tchau! 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 Eu enchi o tanque e vou enxaguar esses lençóis no tanque. E o tapete eu vou enxaguar no tanquinho mesmo. Tchau! 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 And when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, and when you got A água com amaciante eu coloquei no balde E agora eu vou estender essas aqui I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah Eu vou soltar essa água que tá no tanque Vou encher e vou bater novamente Porque a água tá muito suja Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Bom pessoal, agora eu vou torcer toda essa roupa de cama Vou estender ela no varal que tem lá em cima Que eu só coloco geralmente roupa de cama mesmo Quando é coisa muito grande Aí eu coloco lá em cima Vou mostrar pra vocês o resultado Porque é uma sensação, parece que a gente fez uma obra de arte Missão cumprida Então se você é novo por aqui E ainda não é inscrito Te convido a se inscrever no canal Se você gostou do vídeo, também deixe seu like Até o próximo vídeo nesse canal Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho